Queridos amigos e irmãos, é possível que alguém pense que nós, crentes, acreditamos em Deus porque descobrimos não se sabe que tipo de provas, argumentos, orazões que fogem a eles. Não. A fé em Deus não brota assim do nosso coração. Eu, pelo menos, não creio pelo fato de ter provas científicas que me convenceram a crer. A confiança em Deus nasce dentro de mim a um nível mais profundo. Crer em Deus é crer na vida. Intuir que o mundo tem um sentido último. Confiar no mistério que encerra a criação. Um Deus que é amor. Não é uma questão de provas que dêem segurança. Podemos estar muito seguros das coisas mais simples. Sabemos que dois e dois são quatro. Mas, para entrar no mistério mais profundo, precisamos estar completamente abertos a ele. Preparar-nos interiormente, mais que pudermos, para acolhê-lo com toda a nossa pessoa. Escutar qualquer chamado, por pequeno e humilde, que nos possa parecer. Alguém pode pensar, mas, que necessidade temos nós, de nos colocar o problema de Deus. Não tem assuntos mais prementes? Em que Deus pode nos servir? Mudará ele alguma coisa na nossa vida? Naturalmente, se uma pessoa nunca viveu a experiência de crer em Deus, nem sequer pode suspeitar o que isso significa. Até mesmo nós, que nos julgamos crentes, não somos capazes de avaliar a importância de compreender e viver a vida na perspectiva da fé em Deus. Embora, desajeitadamente, eu vou procurar explicar. Crer em Deus significa sentir que este mundo que me rodeia, em que estou inserido, não é uma coisa fechada, sem profundidade. Qualquer coisa que tem um fim em si mesmo. Esse é só o ponto de partida. A vida é mais do que esta vida. Este mundo, tal como eu o conheço hoje, cheio de problemas, de conflitos, de sofrimento, não é o nosso último destino. Crer em Deus significa sentir a vida como uma dádiva que vem de uma fonte que é amor e somente amor. Significa poder viver esta vida que sinto dentro de mim e dos outros como um processo misterioso que nos está conduzindo para uma plenitude de liberdade, de gozo e de descanso final. Nós estamos sós e perdidos. Não estamos nas mãos do destino ou da fatalidade. A vida está sendo dirigida por um pai. Crer em Deus significa sentir com outra profundidade a minha própria dignidade. Não sou um conjunto de células que dentro de muito pouco tempo apodrecerão. Crer em Deus significa reconhecer essa mesma dignidade de filhos e filhas de Deus em todos os homens. Todos são meus filhos e 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 filhos. Também aqueles que morrem de fome, de miséria, de desnutrição nos mais remotos países da Terra. Não somos somente membros da espécie humana. Somos irmãos. Formamos uma só família porque temos o mesmo Pai. Crer em Deus significa que não posso viver isoladamente. sem responsabilidade por todos os outros. Pode ser que não consiga fazer grandes coisas. Mas sei que a partir da minha pequenez, posso contribuir para uma vida mais humana, mais digna e mais feliz para todos. A começar pelos últimos. Pelos mais isolados e desamparados. Pelos mais indefesos e maltratados. Pela vida ou pelas injustiças. Crer em Deus significa crer que o mal, a injustiça e a morte não possuem a última palavra. Um dia, tudo aquilo que aqui não foi possível ser, tudo aquilo que ficou pela metade, as nossas ânsias mais profundas, os nossos desejos mais íntimos, alcançarão em Deus a sua plena realização. Não é o mesmo crer em Deus e não crer. Cada um tem que escolher como viver e morrer. Se fica indiferente e sem escolher nada, já está escolhendo. Escolheu? Não escolher. E provavelmente a escolha mais pobre e menos acertada é essa. Certamente já conhecemos alguém que em determinado momento nos surpreendeu por ter mudado completamente o seu estilo de vida. Parece outra pessoa. Age de maneira diferente, com mais alegria e mais generosidade. Com mais autenticidade. Nós sabemos que isso não é o que acontece normalmente. Em geral, mudamos pouco. Permanecemos nos mesmos erros, com os mesmos defeitos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto